Os alunos do jornalismo nessa época faziam dois anos de preparação geral de humanidades e entravam no terceiro ano com esse projeto da Agência de Notícias e isso passou a ser visto principalmente por um diretor que chegou, Manuel Nunes Dias, da História, e que chegou como efetivamente um braço da repressão. Então eu passei por uma experiência dramática de ser chamada quase toda segunda-feira porque o boletim era preparado pelos alunos durante a semana, de maneira que essas matérias eram muito bem feitas, tinham um propósito de varrer praticamente a Universidade de São Paulo e todas as áreas de pesquisa que tinham significação social e levantar e distribuir essas matérias. E grande parte delas era considerada subversiva. Mas não só as matérias eram subversivas. Eu cheguei a ser chamada ao gabinete do diretor para ver um bilhete que ele tinha do DOPS e me dizer o seguinte, eu tenho aqui esse registro de que a senhora está ensinando os alunos a fazer reportagem como forma de burlar o sistema. Isso era o quê? Era aquela esfera da minha pesquisa que vai arredondar no primeiro livro, era o que nós na época chamávamos de jornalismo interpretativo. Obrigado. Obrigado.